Então você faz mil planos sobre o que fazer, sobre como agir numa situação dessa, mas na hora H, na hora que tem uma arma apontada pra você, a situação muda completamente. Carla Ramil, aqui na tela do Brasil Urgente. O jovem vem pela rua quando, de repente, olha para trás e começa a correr. É que bandidos nesse sedã preto aparecem e anunciam o assalto. A vítima, com medo, busca abrigo. Tenta se esconder em um carro, mas os criminosos ameaçam. Ele, então, corre no sentido contrário. Os ladrões desistem do rapaz ao verem outro alvo na rua de baixo e fazem a abordagem. A vítima também tenta fugir, mas cai no chão. É agarrada e até arrastada pelo assaltante que consegue pegar o celular. Em seguida, o bandido entra no carro e foge com o comparsa. Essa outra câmera registrou a ação mais de perto. Veja que o rapaz tenta escapar, mas é derrubado e tem os pertences levados pelo criminoso. Dois dias depois, a 800 metros dessa mesma rua, uma outra ação criminosa. Passam das dez e meia da noite, quando um homem caminha acompanhado de um cachorro. Ele parece ter destino certo. Para em frente a essa casa, sobe no portão, se apoia no muro e furta a bicicleta que está no quintal. Vizinhos presenciam o crime e tentam chamar a atenção batendo na janela. Mas o ladrão não se intimida e sai correndo com a bike. Da Tena, as ações criminosas aconteceram aqui nessa rua do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Moradores revelam que por aqui, roubos e furtos têm sido constantes. A gente chega à noite aqui bem tenso. Nem mesmo as creches e escolas infantis estão livres dos roubos. A atenção deles é maior que a nossa, porque eles trabalham com crianças. E entre e sai crianças, o tempo todo. Esse administrador de empresas já foi abordado duas vezes na porta de casa. Já fui sequestrado aqui, me levaram junto. No final da rua eu consegui pular do carro e eles foram embora. E a segunda vez eu fui assaltado aqui de novo, levaram carro, celular, aliança, levaram um monte de coisa. A maioria dos imóveis tem grades altas, portões bem fechados e câmeras de segurança. Tamanho é o medo de quem mora aqui. Eu olhar quando vou sair e para quando chegar eu também vou olhar. Não tem como você deixar qualquer coisa aberta aqui. Sempre olhando, porque realmente você tem que tomar cuidado aqui, porque está ruim. A delegacia da área investiga os casos, mas ainda não identificou os criminosos. O que você tem que tomar cuidado aqui, você tem que tomar cuidado aqui, você tem que tomar cuidado aqui.